Quais empregos de fato, porque eu falo, ah, tem uma série de empregos, é a situação XYZ, mas assim, quais empregos de fato estão ameaçados? Vamos pensar isso de forma prática e quais não estariam de forma alguma. A gente pode pensar que o operador de telemarketing está ameaçado com a introdução da inteligência artificial, porque você tem lá um chatbot que vai responder perguntas, mas em algum momento o problema não vai ser resolvido e você precisa da interação humana. Então, sei lá, não saberia dizer se esse cargo é absolutamente extinto com a inteligência artificial, mas é um tipo de ocupação que tem uma ameaça maior por conta da natureza da atividade. O que é imperativo para qualquer trabalhador é adquirir essas habilidades para sair dessas ocupações que são absolutamente repetitivas, mecânicas e cujas funções podem ser mais automatizadas, né? Até o operador de telemarketing, até onde eu sei, não existe um movimento de substituição total nesse momento. O que existe é colocar uma IA na mão do operador de telemarketing como se fosse um assistente do operador. Então, quando você liga, você continua falando com o humano, só que as respostas que o humano vai te dar, ele vai ter o auxílio da IA. O telemarketing, né? Ah, eu posso ir de um IA me ajudando a responder, como você mencionou. Posso dar um passinho a mais, eu posso fazer a IA montando a resposta e o ser humano revisando. Eu posso dar um outro passinho a mais, que é automatizar tudo. Tem muita organização que para um primeiro nível, para coisas muito simples, está indo para o mais avançado de automação, para o nível mais simples. Isso substitui pessoas? Sim, não tem como. Mas olha que interessante, o mesmo banco brasileiro que está fazendo esse projeto de substituição, está fazendo um outro projeto que eu achei mirabolante. Ele está fazendo assim, nunca conseguimos escutar as conversas do call center nível mais 3, 4 de severidade, que são faladas mesmo. Escutávamos amostralmente e tal. Agora nós temos uma tecnologia que sabe ler, escrever e conversar. Então eles estão com um projeto super avançado, que a IA está lendo, primeiro transcrevendo, da fala para o texto, está lendo todas as conversas de call center, está catalogando, resumindo, ajudando, organizando, coisas que eles nunca tiveram. E aí você fala assim, então está empregando pessoas? Sim, um monte delas estão nesse projeto novo, já que nós nunca conseguimos entender o que acontece de verdade no call center. Mas por outro lado está substituindo os seres humanos que estão lá no nível 1 de atendimento. Aí eu vou muito ao encontro do que a professora Priscila falou. Certos trabalhos vão ser automatizados, sim, ou certos trabalhos não vão ser. E essa requalificação das pessoas que perderam o emprego, para mim, é o que mais preocupa.